Esta é a história de Maria Regia, uma jovem pianista que morava com sua avó. Era uma jovem pensativa, ela vivia pensando o tempo todo. A verdade pede que diga que a moça pensava em dois homens ao mesmo tempo, um de 27 anos, macial, violinista, outro de 50, Miranda, violoncelista. Eles formavam um trio há pelo menos dois anos. Os dois iam até a casa de Maria Regina para ensaiarem. Estavam ensaiando o trio em La Menor de Tchaikovsky, obra que já estavam ensaiando há algum tempo, e em breve se apresentariam no teatro municipal da cidade. O ensaio fazia a avó cochilar um pouco. Maria Regina sentia-se em êxtase, podendo fazer parte deste grupo com música tão arrebatadora e que dava mais luz às suas fantasias. Certa tarde, Maria Regina entra em casa aflita, junto com Maciel, que tinha a mão ensanguentada. A avó se assustara demasiado. Maciel contou o acontecido. Estava parado um tígore esperando Voando de súbito, vi um menino passando Vim o pequeno atravessar a rua por diante do cavalo Compreendi o perigo e tratei de conjurá-lo Atirei-me ao cavalo e sem pensar Consegui detê-los e a criança salvar Mas está ferido? Coisa de nada Ah, ah, poderia ter se ferido seriamente Não é nada Foi um arranhão Eu enxugo isso com o lenço Pegue o meu Mas é uma pena Sujar lenço tão gracioso Acho melhor desmarcarmos o ensaio de amanhã Não, de forma alguma Amanhã estarei novo Já estou vendo onde isso vai chegar Como assim? Esse acidente foi providencial Não banha minhocas na cabeça, vovó Você precisa se decidir Antes que outra pessoa Decida por você Maria Regina ia descambando de admiração Agarrava-se igualmente aos dois Contemplava a figura jovial de Maciel Recordava a bela ação daquele dia Mas ia sempre escorregando Pois seu fascínio por Miranda Sua maturidade e sua erudição Causava igual impressão É muito prazeroso para mim Trabalhar nesta obra com você Minha querida Saibas que é minha profundidade Fica difícil de conceder Imaginar que ela foi inteira Quando ele realizada Depois de ouvi-la Em apresentação privada Eu sou um rato de biblioteca Livros, livros, livros Livros Como está sua mão, Maciel? Bem melhor Sou um bebido corrido Podia ter morrido Mas não morri Vamos começar daqui Sim, do segundo movimento Da variação oito É uma fuga Eu sei que a variação oito é Uma fuga Apenas mencionei Apenas mencionei Senhores Senhores Não estou conseguindo acompanhar Este trecho preciso estudar Não, minha querida Não, minha querida Fui eu que corri Você está tocando uma beleza Oh, alma, Ciel Quanta gentiliza Tudo tem que ser feito Com muita perfeição Então respeite a respiração O tempo passou O trio de Tchaikovsky foi apresentado com grande sucesso Um ano se passou E mais dois Mas Ciel casou-se com uma vizinha de longa data Miranda mudou-se para a Europa As expectativas de ambos foram-se acabando em relação a Maria Regina Mas tudo morre Até a esperança E eles saíram para nunca mais As noites foram passando, passando Maria Regina compreendeu que estava acabado A avó também se foi Mas para um descanso eterno Só sobrou Maria Regina Que só sonhava Agora estava ela sozinha Ao piano Música 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 Amém.